E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal My Games Brasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre o Foot Draft. É um modo no FIFA 16, é basicamente o Ultimate Team com algumas variações, se não um modo do Ultimate Team. A EA lançou aí na Games com um vídeo, esse vídeo que tá rolando aí no fundo com o Carragher e o Gary Neville, se eu não me engano é ele, eu não lembro exatamente, desses dois jogando o Foot Draft. Então aparece bastante coisa aí, eles dão mais ou menos uma ideia de como será feito desde o início até o final da escolha do seu time, da escolha do seu elenco e até o jogo, até você conseguir o final do jogo. Eu vou deixar o link desse vídeo completo na descrição do vídeo, pra vocês conferirem, tá? Porque se não fica rolando esse vídeo aqui até o final e a gente não consegue falar basicamente nada. Mas vamos lá, o início de tudo você escolhe a sua formação, pode ser uma que você tá acostumado ou até uma outra pra você testar, fica na sua decisão. A questão é, pelo que eles disseram, vocês não conseguirão alterar a formação até o final da etapa de jogos. Essa etapa de jogos eu vou falar um pouco mais pra frente. O segundo passo, como se fosse um tutorial mesmo, é selecionar o capitão do seu time, o cara que será a estrela do seu time. Pra essa escolha você terá 5 jogadores de ouro diferentes pra escolher, assim como está na foto aí. Depois de selecionar o seu capitão, você continua escolhendo os jogadores do seu time, que também serão de forma aleatória no total de 5 jogadores pra cada decisão. Lembrando que você deverá fazer isto para os 23 jogadores do elenco e pra cada posição você terá 5 opções. Pelo vídeo que a EA mostrou, os substitutos serão escolhidos aleatoriamente. Pode ser que seja um botão, por exemplo, você aperta quadrado, você aperta X, aperta Y, alguma coisa assim, ele vai randomicamente e escolhe aleatório pra você. Ou você escolhe de 5 em 5. Mas, no vídeo que mostrou, foi realmente apenas aleatório. Depois de selecionar os 11 jogadores, o banco e as reservas, você poderá substituir e fazer as modificações que desejar. A grande questão será, você prefere jogar com um time com os melhores em cada posição, ou você prefere jogar com um time com química e correr o risco de jogar contra um outro time com os melhores em cada posição. Eu vou falar mais sobre a química no FIFA 16 em outro vídeo. Você disputará 4 partidas, esse, essa é a maratona de partidas, basicamente, que eu disse que eu ia falar lá em cima. Então, você joga 4 partidas com esse elenco nessa formação e luta pra ganhar Coins, Packs e outros prêmios que a EA não divulgou. Isso é bem possível que você possa fazer online e offline, multiplayer e single player. Eles também não são muito claros nessas questões, dizendo exatamente o que você pode fazer, mas é o que eles dão a entender. A entrada nesses torneios terá um preço e, felizmente, não é em dinheiro real. Mas, o valor pra entrar nesse torneio é de 15 mil Coins, ou 300 FIFA Points, ou 1 Draft Token, que estará disponível em Packs a partir do FIFA 16. Eu espero falar desse Draft Token mais pra frente em outro vídeo, mas é basicamente assim. Você, abrindo o pack, aleatoriamente, você recebe um Token pra entrar nesses campeonatos. Se você não conseguir esse Token, você paga 15 mil Coins ou 300 FIFA Points. Então, esperamos aí que venham muitos Draft Tokens, tanto quanto vem Xandão pra gente no FIFA 15. Bom, pessoal, a explicação genérica do Foot Draft é isso aí. Não tem muita coisa, não tem muito segredo. A questão também é que não teremos contratos para os jogadores. E a estâmina da galera aí, reseta de um jogo para o outro, pelo que falaram. Então, você joga o primeiro, resetou, não precisa de contrato, joga o segundo, também resetou. E assim até o quarto. E quanto mais longe você chegar, mais prêmios. E melhor os prêmios, melhores os prêmios que vocês ganharão. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Essa é só uma síntese, é um resumo bem rapidão sobre o que é o Foot Draft pra galera entender. Mais pra frente, com toda certeza, nós faremos um tutorial, até uma série se bobear, dependendo de como for a situação do Foot Draft, pra vocês aí. Então, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem também. Um abraço e eu fui!